Qual foi a pessoa mais magra que existiu na história da humanidade? Já pensou? Pra quem gosta de emagrecimento aí, ó, fica a dica, hein? Enfim, pergunta enviada pelo Silvio Soares Adriano, qual foi a pessoa mais magra que já existiu no mundo? Bom, nós podemos afirmar que foi uma mulher Pois é, o título de pessoa mais magra da história da humanidade se deu a uma mulher E ela nasceu no ano de 1864 Nascida no México e morreu aos seus 26 anos de idade em 1890 Eu falei certo? É 1864 Porque às vezes eu falo e nem percebo o que eu falei O nome dela é Lúcia Zerach Além de ela ser considerada a pessoa mais magra da história Ela também sofria de nanismo O qual ela trabalhava num circo, sendo tratada como uma espécie de bonequinha humana Quando ela tinha 17 anos de idade, ela pesava apenas 2kg Eu vou repetir Quando ela tinha 17 anos, ela pesava 2kg E 100g Tem noção disso? Lhe dando o título assim, para o Guinness Book Uma pessoa adulta mais leve da história da humanidade 2kg e 100g quando ela tinha 17 anos Quando ela completou 20 anos de idade, ela já estava pesando um pouco mais Ela pesava cerca de 6,4kg Ou seja, 6kg e 400g Ainda assim é muito pouco, né? Inclusive, esses 6kg e 400g foi o seu peso máximo alcançado No seu maior peso, digamos assim, de vida Quando ela tinha cerca de 20 a 21 anos, ela ainda permaneceu com essa pesagem Outro fator é que ela chegou a uma altura máxima de 51cm Como eu mencionei no início, ela também sofria de nanismo Ela era nanica, né? Pequenininha E nessa época que ela tinha 20 anos Para você ter uma noção, a panturrilha dela tinha cerca de uma circunferência de 10cm Ó, vamos comparar Só meu dedão, esse dedão aqui, o meu polegar Ele tem uma circunferência de 7,5cm A panturrilha dela tinha 2cm a mais que o meu dedão Dá para ter noção de quão magra realmente essa mulher era? Mesmo ela sofrendo de nanismo, sendo extremamente leve Sendo considerada a pessoa então mais leve da história da humanidade Ela ainda assim tinha uma vida saudável E era considerada bastante inteligente Falava duas línguas fluentemente Que era o espanhol, que era a sua língua nativa E depois passou a falar o inglês também Tudo de maneira fluente Pois ela viajava muito ao redor do mundo com seu espetáculo de circo E infelizmente no ano, até mencionei aqui no início Deixa eu voltar aqui De 1890, aconteceu um acidente de trem Um circo da equipe de todos Eles viajavam muito de trem, a equipe de circo E aconteceu um acidente nas montanhas lá da Sierra Nevada E lá era inverno, estava bastante frio E ela acabou morrendo por hipotermia E ela acabou morrendo por hipotermia